Agora aqui da nossa redação improvisada, o assunto é Copa Paulista. Vamos ver como está o único representante da nossa região, o 15 de Piracicaba. Atenção torcedor do Nhoquim, a partida de volta na final da Copa Paulista 2019 acontece no próximo sábado, 16 de novembro, às 6 horas da tarde. Só a vitória interessa ao 15 de Piracicaba, do técnico Tarcísio Pugliese, que visita o São Caetano do técnico Marcelo Vilar, que joga pelo empate no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Em caso de vitória do alvinegro piracicabano por um gol de diferença, a decisão do título será nos pênaltis. E se vencer por dois ou mais gols de diferença, o Nhoquim leva a Copa e a vaga do Campeonato Brasileiro 2020 da Série D para casa.